Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Bom amigos aqui do canal, sejam todos bem-vindos, beleza? Mais um vídeo aí, show de bola, certo? Vamos estar falando com você nesse conteúdo aqui, gente, informações de um erro que está acontecendo no Taté da Sky. Eu liguei a televisão desde quando fui derrar meu filho pra escola, quando eu levo ele de manhã cedo, 6h40, 6h30, e eu estou observando a televisão e ela aconteceu já 4 a 5 vezes, se eu não me engano foi 4, 4 eu tenho certeza, mas a 5 eu estou em dúvida, mas 4 vezes eu tenho certeza porque duas vezes eu gravei um vídeo de frente, duas ou três vezes, e agora estava falando aqui, agora aconteceu novamente. Então esse erro está acontecendo no Taté da Sky, no aparelho da Vivência VX10. Vou pedir um reforço de sinal, vou entrar, daqui a pouco vou fazer um reforço de sinal, e depois eu trago outro vídeo aqui dizendo a você se realmente aconteceu, se resolveu esse problema. Então, esse vídeo é uma cobrança à marca, à vivência, e cobrança também à Sky, às empresas responsáveis, não importa quem seja, estou cobrando aqui para solucionar esse problema. Imagina, a pessoa sai de um aparelho alternativo, cansado de passar raiva, brigando com a própria televisão, às vezes até quebrou a televisão, tem gente que é assim. Eu conheço uma pessoa que uma vez o aparelho dela codificou, ela mandou-lhe o controle na televisão que trincou a tela da televisão, depois se ficou com a televisão com a tela trincada durante uns 6 a 8 meses ou mais, até que o filho dela terminou de jogar uma bola na televisão, já estava trincada, aí teve que comprar outra televisão. Então, por causa do codificado, por causa da escalada, a pessoa fez isso com a televisão dela, aí a pessoa sai, compra uma nova parabólica e começa a fazer quase que a mesma coisa, dando ali aquele atenção, aguarde, né, verificando ali atualizações de canais. Isso aí está acontecendo no satélite da Sky, eu não ainda testei no satélite da Claro, no 70W, D2, não, estou testando aqui no satélite B1 da Claro, beleza? Passando informações para vocês, esperamos que vocês da marca resolvam isso urgentemente, vocês da Sky, eu não sei quem somos responsáveis, mas o que o povo quer, o que o povo precisa é de solução, não precisa de informação. Ah, quem sabe, quem é responsável? Não, o povo quer solução, é isso que nós queremos, beleza? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, vocês vão ver que mensagem é essa, eu de frente com a televisão gravando o vídeo, como falei para você, e depois no final a gente volta aqui com o feedback e deixando para vocês aqui, beleza? Assista o vídeo aí e veja que mensagem é essa e vamos acompanhando. Ultimamente, gente, isso aqui, ó, toda vez que a gente liga o aparelho da Sky nesse... No meu aparelho da Sky, né, a vivência. Verificando a atualização de canais, aguarde o momento, então isso aqui se torna enjoado, tá? Isso aqui não deveria existir, não, infelizmente isso aqui é horrível. Quem coloca aí o aparelho da Sky, que liga de manhã cedo, que liga de manhã cedo, né, e fica querendo utilizar o aparelho para estar ligado e funcionar, né? Aí fica aquele negócio ali aguardando. Muitas vezes fica até um minuto. Então, isso aí deveria ser feito de outra forma, sem necessidade de atrapalhar o próprio sistema, né? Isso aí vocês conseguem agregar aí, melhorias aí, beleza? Então, isso aí deveria sim mudar, ser diferente e não ficar isso aí. Hoje, gente, vamos falar aqui no canal, um vídeo, né? Vai ter um vídeo aqui no canal mostrando para vocês quantos canais que é a Sky da degustação no primeiro período dos sete dias, beleza? Então, ficando por aqui, um grande abraço a todos aí e show! Por mais uma vez, gente, está acontecendo novamente. Então, eu liguei hoje de manhã, hoje é quarta-feira, liguei de manhã. Isso já aconteceu duas vezes. Verificando a utilização de canais, aguarde um momento. 25, 202, ponto 2. Então, isso aqui está acontecendo direto, certo? Vou até solicitar um reforço de sinal para ver se realmente é isso aqui. Porque isso aqui tem que mudar. Isso aqui não pode acontecer de forma nenhuma. Atenção, pensou? A pessoa vendo o futebol dela, daqui a pouco isso aqui acontece. A pessoa vendo a novela dela, daqui a pouco isso aqui acontece, né? Vamos estar cobrando isso aqui, a marca, para solucionar. Agora eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo a atualização. Vou dar um reforço de sinal nele. Atualizado ele já está. Vou dar um reforço de sinal nele para isso aqui mudar. Isso aqui tem que mudar. Então, acompanha comigo aqui que breve, breve, eu vou trazer mais conteúdo a respeito desse assunto. Para ver se realmente isso aqui parou de acontecer ou não. Porque não pode ficar acontecendo isso aqui. Imagina! Eu pausei o vídeo porque começou a falar, né? A imagem. Então, eu fico... É melhor se prevenir. Beleza? Então, fique ligado no canal Extra Back que breve teremos mais conteúdo a esse respeito, a esse assunto aí. Porque isso aí tem que mudar. Não pode ficar acontecendo isso, não. Pessoal fazendo busca de... Não, é complicado. Não pode. Então, Ivan, Vivência, Sática Regional, Nova Parabórica, Sky. Dá os pulos de vocês aí e resolve isso urgentemente. Vou solicitar um reforço de sinal. Se o reforço de sinal resolver, aí eu trago para vocês aqui nos próximos vídeos. Beleza? Como você presenciou aí, meu amigo? Minha amiga, vocês presenciaram aí que realmente essa mensagem está acontecendo. Aqui aconteceu quatro vezes para cinco vezes já. Vou solicitar um reforço de sinal. Está atualizado? Está, mas vou solicitar um reforço de sinal para verificar se isso vai resolver. Se resolver, eu farei um vídeo aqui informando a vocês que resolveu. Mas se não resolver, eu terei que retornar aqui e fazer mais uma cobrança e solicitar a marca para a solução. Ah, mas manda o seu card. Imagina a pessoa... Não, isso aí é uma coisa que vocês podem resolver daí. Sei lá, o que tem que ser feito, vocês sabem o que tem que ser feito e conseguem resolver. Ah, mas pede... Gente, por isso que eu trabalho com a Vivência, por isso que eu falo com a... Eu indico a Vivência e também indico a VisionTech. Porque o suporte é garantido. Ah, mas é, se isso acontecer comigo, temos o grupo do WhatsApp, aonde tem o suporte da Vivência. É só você entrar, o grupo do WhatsApp está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. É só você entrar e fazer parte com a gente aí do grupo do WhatsApp, aonde está o dono da Vivência, também está ali a equipe da Vivência, equipe da VisionTech. Aí tem gente que fala, não, puxa saco não, porque eu sei o que eu estou falando e eu sei que eles vão te dar o suporte. Certo? Mas para que essa mensagem não aconteça com mais pessoas, precisamos urgentemente de solução. Gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show. Tchau. Tchau.